Então quer dizer que abaixo do lugar, ainda mais barato, você consegue ser mais barato ainda, é isso? Você pode procurar então que vai ser realmente difícil de encontrar com o preço que a gente encontra aqui na Comercial Smart. O que você quiser, a parte de papelaria, confecção, eletrodoméstico... Mercearia, roupa, calçado, tudo que a gente pode comprar na seguradora de lotes, nós compramos, fazemos pesquisa de mercado e jogamos abaixo do mercado. E a validade é grande, né? Tem desde brinquedo, equipamento para ginástica também. Agora eu quero te falar, aqui até que você se vaciou, né? Ele foi no lugar mais barato, onde estavam vendendo uma geladeira como essa, daqui eu abri para você ver o espaço por dentro. Olha só como está. Quantos litros tem essa aqui? 430 litros. 430 litros. Uma duplex 430 litros. Olha só, duplex 430 litros por R$ 749 a vista ou R$ 4 de R$ 187,25, é isso mesmo, né? Exatamente, no cartão de crédito, sem a crédito. No cartão de crédito, ainda em quatro vezes no cartão de crédito. Preço muito legal, viu? Aqui, ó, um fogão d'água como esse, seis bocas. VDET, seis bocas R$ 349,00, também qualquer cartão de crédito em quatro vezes. Ó, aqui, um de quatro bocas também. Quatro bocas também, VDET, quatro pagamentozinhos de R$ 47,25 no cartão, sem juros. Se for à vista, R$ 189,00. Ou seja, ele faz uma pesquisa, vai no lugar onde já estão vendendo o mais barato possível e ele ainda consegue ir lá para baixo com o preço para você. Ou como você consegue isso? Você explica direitinho para quem está em casa. Nós arrematamos lotes de seguradoras, por isso temos esses preços embatíveis. Vem tudo, mercearia, parte de confecções, a parte de imóveis e calçados, principalmente eletrodomésticos e eletroeletrônicos. É, tem tudo aqui, estou vendo realmente... Quase tudo por muito pouco. Por muito pouco mesmo, viu? O preço deles é muito chamativo, é por isso que o pessoal, quando quer comprar um eletrodoméstico com preço bom e tudo, assistiu no Shop Tour, lembra, comercial Smart é o nome, tá, da loja. E o telefone aqui, o endereço do telefone qual é? A Vila Guilherme Cote, 1997, Vila Maria, telefone 69548381. Comercial Smart? Smart, vem para cá.